No final de dois dias de encontros em Roma, os ministros da Saúde do G20 assumiram o compromisso de ter 40% da população mundial completamente vacinada até ao final de 2021. Uma meta que consideram ambiciosa e que não será fácil de atingir se tivermos, por exemplo, o passado recente, evento que uma terceira dose já começou a ser inoculada em alguns países, quando noutros são raros os que já começaram a ser vacinados. A comunidade internacional deve fazer mais contra esta pandemia, concentrando-se no apoio aos sistemas nacionais de saúde. A solidariedade na vacinação deve também tornar-se uma necessidade geopolítica. Estes foram alguns dos pontos focados na Conferência de Imprensa de Encerramento dos Ministros da Saúde do G20 em Roma. O ministro italiano disse também que as vacinas, a única verdadeira arma contra a Covid-19, devem ser produzidas em todo o lado e não apenas em certos territórios. A Europa já exportou centenas de milhões de doses, mas alguns países ainda carecem de vacinas. Durante o dia, a Comissária da Saúde da União Europeia também insistiu nos apelos para suspender patentes, a melhor forma de não deixar ninguém para trás e de impulsionar a produção global de vacinas. Para a Euronews, da Roma, Alberto De Filippis.